O bichinho lá, né? O vapor pode ficar desfalcado, porque pelo menos 3 mil não conseguiram chegar até aqui, Fidel. Boa tarde, seja bem-vindo. Conta aí os detalhes dessa operação, irmão. Oi, Valdinei. Boa tarde pra você, boa tarde a todos. Olha, só pra gente ter uma ideia, para a Receita Federal, essa é uma das maiores apreensões de produtos eletrônicos na região da Ponte da Amizade dos últimos anos. A gente sempre relata aqui grandes apreensões, mas não nesta zona primária da região da Ponte da Amizade, sempre em outras regiões, rodovia, aqui na nossa região oeste. Por isso, essa foi considerada uma das maiores, cerca de 200 mil dólares em produtos apreendidos, mais ou menos um milhão de reais. A Receita Federal, junto com a Polícia Federal, parou um carro que vinha do Paraguai, que era ocupado por duas mulheres. Ao revistar esse veículo, encontrou, então, 2.805 Vapers, como você já anunciou aí, mas também outros produtos, como Macbook, iPhones, fones de ouvido, relógios, e todos esses produtos aí juntos, somaram, então, essa quantia de mais ou menos 200 mil dólares, pouco mais de um milhão de reais. As duas mulheres foram levadas à Delegacia da Polícia Federal. Confirmei agora há pouco com a assessoria da Polícia Federal. Uma delas ficou presa em flagrante justamente por conta desses Vapers, que são considerados contrabando aqui na nossa região. Os outros produtos são produtos de descaminho, Valdinei. Perfeito, Fidel. E a gente ainda segue conversando aqui, continua falando com o Fidel, porque ainda na região de fronteira teve uma operação contra o tráfico de drogas. Aliás, a gente pode dizer aqui que é uma operação grande. Vários mandados sendo cumpridos nessas últimas horas, né, Fidel? Uma mega operação. É uma operação da Polícia Federal, aí são cinco mandados de busca e apreensão sendo cumpridos na cidade de Santa Helena. Esses mandados são referentes às investigações que começaram em 2019, Valdinei. Depois que a polícia apreendeu 168 quilos de maconha na região de Santa Helena, a maconha que vinha do Paraguai através do lago de Itaipu. E naquela ocasião também foram presos três pessoas apreendidas também, além da droga, cigarros, né, que foram contrabandeados. Cerca de 300 quilos de maconha também naquela época. Três veículos que eram utilizados para o transporte. Durante as investigações, os policiais descobriram que esse grupo criminoso aproveitava ali o transporte da droga e também contrabandeava cigarro. Todos esses produtos tinham como destino o estado de Santa Catarina. Então, essas pessoas, esses três, continuam presos. As investigações ainda estão em andamento e há mais diligências a serem cumpridas pela Polícia Federal, Valdinei. Perfeito, Fidel. Obrigado. Não é essa mega operação que eu estava mencionando aqui, não. É outra grande operação. Porque desde cedo, policiais civis estão nessa mega operação que eu mencionei aqui contra o tráfico de drogas em pelo menos dez cidades. A maioria dessas cidades aqui na nossa região. O helicóptero aí foi utilizado durante os trabalhos, teve pé na porta, aquela coisa toda que você sabe muito bem. Dezenas de policiais envolvidos nessa operação aqui na nossa região. Vamos saber, da Daiane, quais foram as cidades onde foi feito, né, esse trabalho aí, Dai? É muitos policiais mesmo, viu, Valdinei? Desde cedo, 500 policiais, entre eles civis, militares e também os policiais penais, atuando principalmente no sudoeste do estado para combater o tráfico de drogas, principalmente na região de Palmas, Francisco Beltrão e também Pato Branco, no sudoeste, né, além de outras cidades também que foram alvo dessas ações. Mais de 170 mandados foram cumpridos, principalmente mandados de prisão, inclusive prisão que teve resistência e até confronto. O coronel Hudson Teixeira, ele que comanda também a Secretaria de Segurança Pública do estado do Paraná, comentou sobre essa ação, sobre essa resistência e confronto. Vamos acompanhar. A operação resultou na prisão de 77 pessoas, dos quais 8 em flagrante. Tivemos 3 confrontos com as equipes de polícia, da Polícia Militar e Polícia Civil. E tivemos 158 mandados cumpridos, quais foram definidos aqui com apoio da comarca. Nós tivemos 3 situações onde houve um cumprimento de mandato. Houve a resistência por parte das pessoas para as quais havia mandado de prisão. Houve pessoas faccionadas, liderança do crime organizado da região. E trocaram tiros com as equipes da Rony, do Batalhão de Operações Especiais e da Polícia Militar também. Bom, segundo toda a investigação, Valdinei, principalmente nessas cidades aí do sudoeste, eram onde a quadrilha agiu na distribuição ali, no tráfico de drogas. Mas outras cidades também foram alvo, sendo Campo Largo, Francisco Beltrão, Mangueirinha, Mariópolis, Pato Branco e Palmas, Salto do Lontra, Santa Isabel do Oeste, Santo Antônio do Sudoeste e também Vitorino. No decorrer de toda a investigação, a polícia também descobriu que boa parte desses que iam ali ser alvos, né, de mandados de busca, de apreensão e de prisão, já estavam presos. E de dentro das penitenciárias, eles também comandavam o tráfico aqui fora, com o apoio desses outros integrantes. Essa organização, então, que foi desarticulada com várias prisões na manhã de hoje, Valdinei. Beleza, Day, obrigado, tá, pelos detalhes, pelas informações. Nossa equipe segue acompanhando, até porque o trabalho continua, como você viu aí. Mais informações...